A Rádio Cidade Jaraguá foi fundada em 1985 com o intuito de levar informações e ser um espaço de reivindicações dos moradores. Em 2009, o Frei Valdair de Jesus assumiu a rádio e deu prosseguimento ao projeto inicial. A Rádio Cidade Jaraguá é uma parceira dos jaraguaenses e de mais 15 municípios na região.